Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, hoje a gente sabe que pesquisa eleitoral é igual a dieta da sua tia de final de ano. Ou seja, ninguém acredita no resultado. Hoje é mais fácil você acreditar no programa do João Kleber, o teste de fidelidade, até porque ali você sabe que o chifre é certo, né? E eu não estou falando do meu amigo Guilherme. Inclusive, ele encerrou o chifre dele esses dias. Meus parabéns, meu amigo. Pessoal, quem não lembra que no primeiro turno tinha pesquisa praticamente falando que o cachaça seria rei da Inglaterra. E a gente sabe que isso é uma mentira, né? Até porque o único lugar que ele consegue ser rei, a gente sabe que é na cervejaria. É o rei do Viracopo, né? E agora, mais uma vez, a Amanda Klein quis emplacar uma narrativa de uma pesquisa onde, segundo ela, o Lula está disparado. É aquele negócio, né? Pra poder tentar confundir a cabeça do telespectador. E isso, nem os jornalistas mais estão aceitando. É um negócio inaceitável. E aí, o Paulo Figueiredo, que normalmente coloca o Guga Noblar no lugar dele, e eu não falo do manicômio, eu falo no lugar de insignificância mesmo. E ele conseguiu fazer isso com a Amanda no programa.